Olá amigos internautas, estou aí meu pai de novo, vamos filmar um cemitério aqui atrás, dá para ver uma cruz ali ó, pegando o sol lá então estamos aí meu pai, vamos fazer essa filmagem hoje aí né pai, como é que é o cemitério redondo esse? É, o cemitério redondo, meu pai conhece um pouco a história desse cemitério e enquanto eles vão filmando, nós vamos contando a história para vocês tá é aqui as margens da SC390, está lá a cruz atrás, então é a SC390 e vamos filmar aí como é que está esse cemitério vou filmar ele por fora primeiro para depois entrar lá dentro, valeu amigos internautas, vamos lá para o vídeo então então tá amigos, vamos lá, está lá a cruz, aí meu pai, vamos lá pai para o vídeo, vamos por aqui aqui ó, vou mostrar um pouquinho por fora, cemitério aqui ó, vou mostrar aqui a title para vocês ali dentro agora tem o sol, não vou filmar daqui senão o sol atrapalha um pouco, pai vamos por aqui então, vamos dar uma olhada aqui então se tu achar uma coisa, como é que é, estranha, isso já me diz que eu filmo, tá aqui ó, aqui também tem uma história assim que eles fizeram uma cruz, essa árvore aí, o pai tá me contando que tinha uma, fizeram uma cruz e essa cruz virou uma árvore, é essa aqui? é Angico, Angico, é isso aí não sei se é Angico, mas tudo bem, olha a cruz ali, vamos lá dentro, mostrar lá dentro, lá dentro tá bonito então assim, essa é a história, que daí, então eles plantaram uma árvore, plantaram uma árvore não, eles pegaram e colocaram um, como é que vou te falar, uma cruz e brotou e brotou uma árvore, então o pai tá falando que é essa aqui é exatamente, é essa aqui, que meu pai era dessa região aqui, ele sabe um pouco das histórias mas isso aí, eu nasci aí se criou aqui né e é verdade pai, que apareciam as bolas de fogo aí também ou não? não, nem lembro não se lembra, tem um vizinho ali, que falou pra mim que ó, daqui a pouco nós vamos entrar lá dentro, vou deixar vocês curiosos um pouco vamos fazer a volta vamos por aqui né vamos por lá? é então vamos meu pai tá querendo fazer a volta por lá aqui ó, umas florzinhas de cemitério aqui é então vamos fazer a volta, vamos por lá vamos por aí vamos lá vou parar um pouco o vídeo até a gente chegar lá porque senão fica muito comprido o vídeo né vamos lá então continuando o vídeo né é vamos vamos lá vamos embora vamos embora ali na frente né é e aí o cigarro pra espantar os mosquitos deixa eu ver tá aceso oi rapaz velho filmando é filmando e fumando filmando e cachimbo é olha aí as taipas antigas não essas taipas aqui, pai, são antigas ou foi feita depois? não foi feita o tempo aqui aqui a SC390 aqui a SC390 ó é estão reformando ela também o o o governador Moisés atual governador Moisés que tá ajeitando tudo aí agora ele perdeu e vai vir o outro, vai continuar também vamos achar a entrada aí que eu não tô achando é mais pra frente mais pra frente? eu acho que é ah sim, tá aqui é olha aí, ó cemitério redondo isso tá aqui, olha aqui que tem vamos ver aqui que nos aguarda aí olha aí, ó vou pisar aqui olha olha e eu tinha que pegar aqui então eu vou ali pro meio e voltamos por aqui? é por aqui meu pai tá sempre ali pro meio e não por aqui então eu vou obedecer, vou por lá ali quantas cruz que tem aí, é tudo igual as cruz branca bem famoso esse cemitério aqui ó aqui ó o que que é lá, pai? aqui é redondo, né? é aqui vocês fazem vela eu já vim uma vez aqui, mas vim sozinho agora tá pro meu pai que o pai entende aí de tudo aí e eu não mostrei muito que eu vim meio na corrida mas olha a cruz aqui, ó e o pai disse que aquela árvore ali que é a árvore que se transformou numa é a cruz que se transformou numa árvore faz sentido ali, tá aberto ali no meio, ó não é aqui é essa aí ó exatamente meio suspeita mesmo pela abertura que tem aí eu vou mostrar aqui no meio, pai, ó vou mostrar aqui no meio vou achar vou achar ó os túmulos olha aqui, ó aqui tem um, já tá escondido aqui, ó pai, vai olhando isso, vê alguma coisa estranha aí tu me fala que eu já corro filmar aham ali tem mais, ó mais, aqui tem mais bastante, ó aqui mais uma é antigo aí, hein cemitério aqui do Contestado né pai que? é do Contestado, esse da guerra do Contestado ou não? não não né que? aqui, ó 1945 1945 aqui tem uma eu aqui ó é? por aqui ó ó ó as placas aham aqui aqui eu quero flor aqui pai ó eu vou caminhar aqui no meio aqui mais uma outra e todas tem flor alguém veio aqui trazer flor pai essas flores não estão tipo queimada do sol aqui bem no canto outra aqui mais aqui toma tá cheio olha que tem no fundo eu acho interessante essas taipas e é um formato redondo a taipa por isso que é chamada do cemitério redondo ali outra e outra interessante né pai aqui é o final não faz muito tempo interessante mas quem será que veio queimar vela eu acho interessante essas type essas type são muito interessantes você pode ver que por exemplo aqui tem a chapinha do cemitério da túmula mas não tem nada escrito de tão velho que é mas é de velho de tão velho que é isso aqui olha só que interessante esse cemitério foi tão perto da minha casa e eu nunca vim e vim uma vez só mas vim só na corrida você cruza ali né legal muito legal tem um baldinho ali é isso aí pai vamos finalizar o vídeo sim então é isso aí esse é o cemitério redondo redondo é verdade pode ver que ele é redondo mesmo vamos mostrar de novo aqui olha vai lá vai 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 a cruz está lá a árvore está lá atrás como meu pai falou e vai rodeando vai rodeando vai rodeando os caras vão passando né é isso pai então tu viu escuta aqui então dá um tchau aqui para os internautas e até o próximo vídeo até o próximo vídeo é isso aí valeu valeu pessoal não esquece de se inscrever no meu canal dá uma força aí dá uns like aí para ajudar a crescer o canal e o YouTube sugerir meus vídeos tá ok pesada um abraço a todos aí e um feliz ano novo tá